É que hoje vai ter festinha Dentro do meu baraco Vou te arrastar pro Maine Vai ser sequência Mas não se aprenda não Eu não quero compromisso Vai ver tchau lá então É sempre a sua ni Mas não se aprenda não Eu não quero compromisso Vai ver tchau lá então É sempre a sua ni Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri